Obrigado Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Srs. e Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente e toda a Delegação dos Srs. Membros do Conselho Económico e Social, agradecer a vossa presença e agradecer o testemunho que estão a dar nesta audição e o parecer que nos fizeram chegar e o aprofundamento que estão a permitir nas respostas nesta reunião. Aliás, ao ouvir agora o Sr. Engenheiro João Machado, o Sr. Conselheiro, que respondia à pergunta do CDS e teve aqui até a vantagem do ponto de vista, do sentido de oportunidade no âmbito da discussão, de estar a responder a uma pergunta do CDS e a recordar e a lembrar ou então a informar quem não saiba que realmente a nossa economia não tem duas assoalhadas, uma assoalhada para exportadores e uma outra para o mercado nacional. Quem pensa assim, pelos vistos, alguém no Governo pensará assim, está orientado numa política de autêntico fanatismo económico que, pelos vistos, e há aqui uma expressão no vosso parecer, não sei se de destruição criativa, parece que há aqui uma espécie de nihilismo económico de que das cinzas nascerá a Fénix exportadora da nossa economia depois da destruição do tecido económico português. Mas, na verdade, não é assim. E aquilo que o Sr. Engenheiro João Machado nos recordava, ou informava para quem não soubesse, é que, de facto, ao destruir o tecido produtivo, que também está assente e em larga medida na procura interna, estamos a matar a longo prazo a capacidade exportadora da nossa economia. E eu agradeço essa referência, colocando aqui também em confrontação, digamos, do ponto de vista da análise política e económica, aquilo que foi dito por mais do que uma vez, quer pelo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, quer pelo Sr. Deputado do PSD, relativamente ao modelo económico que vigorou até 2011 e que fracassou com o crescimento assente no investimento público e com uma política expansionista de consumismo fácil. Eu gostava de começar por perguntar aos Srs. Membros do Conselho e à reflexão de todos se o problema aqui não terá sido de uma estagnação na atividade económica, nessa década perdida da nossa economia. Ou seja, se o problema ali, fundamentalmente, não teria sido, designadamente na produção de bens transacionáveis, não termos tido Portugal a produzir. E não termos agora Portugal a produzir, do ponto de vista das nossas necessidades enquanto país e enquanto economia. Porque nós podemos ter, dentro da tal concepção simplista de alguns, a assoalhada da economia exportadora até pode estar a crescer. E o hidrocracker de sinos do gás óleo e da refinaria também ajuda, a larga medida. Mas aquilo que nós temos é um modelo de estagnação e de recessão, ou de estagnação, na melhor das hipóteses, prevendo para 2014, de acordo com o próprio parecer do SES. Ora, eu pergunto se, entretanto, até o próprio investimento público não tem aqui diferenças. E se a questão, não sendo apenas se ele existe ou não, não tem a ver também com o investimento público de qualidade voltada para a produção e o crescimento. E, aliás, o parecer do Conselho, penso que na página 21, quando fala da quebra acentuada do investimento público e da formação bruta de capital fixo e do impacto que isso tem para a nossa economia, se o problema não será termos investimento público a menos e não a mais. O problema também está na qualidade, na vocação do ponto de vista económico e de atividade e de criação de riqueza. O problema é que, de facto, neste caso, existe cada vez menos esse investimento. Eu gostava de salientar que a própria questão da formação bruta de capital fixo, como o parecer bem sublinha, e aqui também as notas de rodapé que convém serem lidas, a referência que fazem ao estudo do Boleto Económico de Outono sobre o conteúdo importado da procura global. Eu gostava que mencionasse também essa questão, porque o número seco das exportações pode ser, às vezes, enganador, tendo em conta o conteúdo de importação que podem ignorar. Ora bem, eu gostava, ouvindo as intervenções que fizeram e disseram que é difícil fazer consolidação orçamental em contexto de recessão económica, se não é muito fácil agravar ou manter a recessão económica ou a estagnação em nome da consolidação orçamental. porque estas opções de termos dois terços ou mais da dita austeridade numa autêntica brutalidade económica que mata a procura interna com os efeitos que já foram aqui referidos, se nós não estamos a acentuar esse caminho e se nós não estamos com a esmagadora maioria das empresas existindo em função da procura interna, com o problema que é este, é que nem a consolidação orçamental se atinge com essas políticas, como os senhores colocam do ponto de vista dos números reais do déficit. Além das medidas pontuais e conjunturais, além das medidas extraordinárias, aquilo que é, de facto, o resultado da consolidação orçamental, se nós não estamos pior. E é essa a pergunta que eu também gostava de colocar. É se nós não estamos, em nome de um objetivo que ainda por cima não é alcançado, a pôr o povo a pão e água e a economia numa situação em que, na melhor das hipóteses, é de estagnação. Sobre a questão da visão estratégica e das políticas plurianuais, na vossa opinião, senhores membros do Conselho, até que ponto este é um orçamento de saída do programa da Troika para além da dimensão formal e do calendário. Isto é, em termos de substância das opções política e económica, estamos ou não a apontar para a continuidade da receita. O Sr. Presidente dizia há pouco que este orçamento está fortemente condicionado pelo memorando. Por isso é que nós temos que o rejeitar. Eu termino, Sr. Presidente, com esta ideia. E existe, a médio prazo, longo prazo, alternativa à renegociação da dívida. É que o PCP, em 5 de abril de 2011, quando levantou esta questão, caiu o Carme e a Trindade. Fomos acusados de tudo. E hoje são cada vez mais aqueles que dizem que essa é a única alternativa séria, em termos de futuro do país, para a situação em que nós nos encontramos. Renegociar a dívida, intervir junto de outros países que enfrentam problemas semelhantes, a produção nacional ser incrementada, a diversificação das fontes do financiamento da nossa economia, aquilo que nós, há mais de dois anos, vínhamos colocando no país, eu pergunto de uma forma muito franca e muito aberta. A médio e longo prazo, existe a alternativa a esta proposta e a esta exigência que o nosso país enfrenta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.